Oito Oito O que eu não quero é deixar na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão A minha esposa quer eu deixar um pedido Enquanto ela de mim se recordar Sem porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Sem porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Quando vamos alupar ele Tão me amagada E rosto coladinho Pés ligados no chão A gente passa e mexe No meio do salão Quando a banda toca uma canção apaixonada Tem que se pedir até que o mar e se acabou Põe o chão até larejeiro assim Pega inteira E ele deixa o tema Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A minha garota vou deixar que eu me lembre A um filho que te...